Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas, eu sou a Renata, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês, com a graça de Deus. Hoje vamos falar a respeito aí da boca seca e da artrite rematóide. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando que a síndrome de jogo é bem mais detalhada também. Você pode ver esse vídeo se você tiver interesse também. Óbvio, esse também você vai ver mais detalhado. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E assiste o vídeo até o final pra você deixar o seu comentário. A gente aqui embaixo tem redes sociais também, tem até grupo do WhatsApp que você pode participar. É só clicar no link de convite e você vai ter acesso lá, não só o grupo do WhatsApp, mas outras redes sociais também do Artrite, tá bom? Então, gente, vamos saber mais a respeito, tá bom? Bom, primeiramente, gente, além da secura da boca e os olhos, essa complicação pode afetar o aparelho respiratório, a pele e os órgãos sexuais também. Os aparelhos respiratórios, tosse seca e acaba irritando, né? Secura da traqueia, então esse ambiente é demasiado seco pra quem fuma também. Pode também ter a pele seca e descamativa e com comichão também. É importante usar um creme hidratante pra poder se proteger, proteger a sua pele, tá? Use produtos de limpeza poucos ativos, tá? Conselhos em relação aí à boca seca. Visitar o seu dentista regulamente é muito importante, tá? Pra poder eliminar problemas dentários que possam afetar aí ainda mais o sabor dos alimentos e manter uma correta higiene aí dos dentes e diminuir o risco de cárie. Evitar fumar, ingestão de bebidas alcoólicas, fazer refeições pequenas e frequentes, aumentar o consumo de líquidos, beber muita água com frequência também é muito importante. Beber água com algumas gotas de limão ou laranja, vocejar frequentemente a boca com água minerais, tá? Tomar pequenos goles de água ou dissolver na boca pequenos cubos de gelo também vai ajudar muito aí, tá bom? Bom, gente, a artrite hematóide ela pode associar-se à presença desses sintomas da secura em várias glândulas e também do corpo, tá? Sendo o mais frequente afetado aí a boca, tá? E os olhos também. Como eu já falei, com a síndrome de jogo que é causada aí pela lesão inflamatória dos tecidos das glândulas e induzida aí pela perturbação do nosso sistema imunitário existente, né? No caso da artrite hematóide. Em relação à secura da boca, a queixa é diminuição da produção de saliva, alterações da composição da saliva e com o aumento da sua viscosidade. A boca ela fica seca, causando dificuldade em falar, mastigar e engolir os alimentos também. Pode haver a diminuição da sensibilidade para o amargo e o aumento da sensibilidade para outros alimentos. A sensação aí de sabor metálico, desagradável e maior risco de cárie dentária e queda também dos dentes, tá? Acaba até perdendo o dente aí se você não tratar. Procurar usar aí também, outra coisa importante, é ingerir os alimentos em temperatura ambiente. Prefira alimentos macios e úmidos. Não forçar a ingestão de alimentos que estejam aí te fazendo mal. Use pastilhas que possam aí, elásticas e reboçadas sem açúcar. Experimente as frutas que possam dar um sabor mais intenso e mais agradável, como o limão, por exemplo. Incorporar os alimentos mais frescos nas refeições. Alimentos sólidos se tornam mais suaves com a adição de molhos, marinados suaves, caldos de carne, né? Que pode ajudar bastante também. E óbvio, sempre consultar um nutricionista para ele poder identificar aí os seus gastos e aversões de uma forma de elaborar aí os alimentos mais adequados. Os alimentos habitualmente bem tolerados em relação à secura da boca. Purez, né? De batata ou vegetal, saladas temperadas, alimentos suavizados com molhos, creme de fruta, creme de leite e pudim, carnes e peixes picados ou incorporados aí em cremes e caldos, frutas com elevados teor de água, né? Porque no caso a melancia, o melão, o morango ajuda bastante também. Alimentos que você não pode consumir, são mal tolerados. Os sólidos, secos ou aqueles ásperos, né? Também tem alimentos muito quentes, cremes ou sopas espessas, carnes e peixes não picados, alimentos amargos, muito condimentados, salgados, gordurosos, enfim. Outras causas de queixas da boca seca também é ser próprio com o avançar da idade, né? Não significa às vezes nem da doença, às vezes a pessoa é bem mais idosa, pode acontecer também. E até medicamentos usados para tratar depressão ou outras doenças como o diabetes também. Aconselha-se seu médico sobre os medicamentos que possam ajudar a aliviar esses sintomas. Então, se você está com a boca muito seca, está te incomodando demais, é importante falar com o seu médico, tá? Muito importante. Lembrando que esse vídeo é só uma dica aí para que você possa passar para o seu médico, né? Ver o que ele pode te ajudar. Doutor, eu fiquei sabendo disso, 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 que o senhor pode me ajudar, está me incomodando, tá bom? Comente aqui embaixo se você já foi diagnosticado com símbolo de Jogra. Ou se você está com a secura da boca por conta da artrite. Vamos comentar. Olha, um conselho aqui meio particular. Eu andava com a minha boca muito seca, muito seca. Gente, eu bebo água o dia inteiro. Até na hora de dormir eu levo uma garrafinha no automático. Gente, virou um hábito tão simples que eu nem sinto que eu estou bebendo mais a água. Às vezes eu só percebo que eu estou com a garrafa na mão e já está vazia. Então, torne-se uma rotina que você vai tirar de letra. No começo, provavelmente tem muita gente que tem dificuldade de ficar bebendo toda hora. Mas se você colocar como uma rotina, vira um hábito que você nem percebe. Então, eu devo tomar quase uns 3 litros de água. Gente, juro para vocês. Porque o tanto que eu bebo de água, eu termino de esvaziar a minha garrafa, eu vou lá no filtro, encho ela, deixo ela um pouquinho na geladeira para ela ficar mais fresquinha. E vou tomando o dia inteiro. Gente, dificilmente eu sinto minha boca seca. Muito, muito difícil mesmo. Às vezes eu estou dormindo, eu sinto que ela já está ressecando minha boca assim. Eu vou lá e já bebo água meio sonolenta. Já vê, gente, é muito bom. Água é saúde, água é vida. Então, vamos abusar da água mesmo, bebendo todo dia. Qualquer lugar que você vá. Gente, até quando eu estou arrumando a casa, indo para um lado ou para o outro, eu vou levar minha garrafa. Ela é minha companheira, não sai de perto de mim, é o tempo todo. Então, vamos consumir bastante água, que pode ser certeza, vai te ajudar muito em todos os sentidos. Não só a secura da boca, eu te recomendo, tá bom? E obrigado por chegar até o final do vídeo. Comente aqui embaixo se você já bebe bastante água, se você tem a boca ressecada, como que está sendo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!